Ok pessoal, vamos lá dar início à nossa quinta aula, onde a gente vai fazer a câmera da nave. E antes de a gente dar início, a aula vamos só dar uma recapitulada aqui nas aulas anteriores, que eu sempre faço inicialmente. Na aula 1 e 2 nós fizemos aqui o player, o controller, onde a gente fez o controle da nave, nas direções específicas, atribuindo até o turn. Na aula 3 nós fizemos o asteroide, atribuindo lá um tamanho máximo e mínimo para usar asteroides. E na aula 4 nós fizemos o gerenciador de asteroides, onde a gente estava criando através de instância de vários asteroides, para não ter que fazer isso um por um. Mas vamos lá. Para a nossa quinta aula aqui, a gente vai fazer o sistema de câmera, né? Deixa eu só dar uma... antes de iniciar aqui, deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu botar aqui 150, só para dar uma ajustada aqui, deixa eu botar 25 aqui. Deixa eu ver aqui o meu asteroide, deixa eu botar aqui 8 por, sei lá, 15. E como ele estava... tamanho pequeno, né? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar logo antes da gente começar. É, está só... só diminuir aqui a velocidade dele aqui, ainda está um pouquinho rápido, só diminuir um pouco mais aqui, deixa eu reduzir em 50%. É... e outra coisa aqui, né? A nossa câmera, deixa eu botar ela dentro da nave só para a gente ver. Conforme eu vou navegando aqui, ó, eu tenho... Tá? Então os asteroides ainda estão um pouquinho rápido, né? Vou só diminuir um pouco mais a velocidade dele aqui, deixa eu botar aqui em 30. Eu acho que agora a velocidade está melhor, né? Vamos continuar aqui, deixa eu só tirar a minha câmera aqui de dentro do objeto, já que a gente não vai trabalhar diretamente dentro do objeto, de dentro do objeto, deixa eu renomear logo aqui para... É... câmera... nave. O nosso objeto vai ser a câmera nave, vou precisar de um script para ela. Câmera... nave. Vou deixar só a câmera mesmo. Ao invés de câmera nave, deixar só a câmera mesmo, que eu entro já. Câmera... e... Câmera... Câmera... Câmera logo o script a ela, né? E vamos abrir... o nosso script. Ok? Então, tá aí o nosso quarto script, né? Tirar... Câmera... Câmera aqui... Câmera... Ok... É... Aqui eu vou precisar, né? Do alvo, né? Que vai ser o nosso... Objeto. Onde eu vou especificar, dentro dessa variável, né? Dentro do inspector, qual será o objeto que vai conduzir a câmera, né? Então eu vou precisar de um serialize, né? Vamos fazer um serialize filed. Transforming... Target. Vou precisar de mais um. Vai ser do tipo... Vector 3. Ou seja, Vector 3. Que vai ser a nossa... Distância... Padrão. Distância... Globo jato. Postance. Deixa eu ver aqui um valor. Hum... Deixa eu botar aqui... É... Recebe... New... Vector 3. Aqui... Aqui... 0. Que vai ser o nosso eixo... X... 2... F... Que vai ser o nosso eixo... Y... E... Ah... Tá negativo aqui... 10. Que vai ser o nosso eixo... Z. Deixa eu ver o passagem mais algum aqui... Postance... Tirar mais um logo. Vai ser do tipo... Float... Stance... Nap... Oito leve... Trabalhar com as mesmas propriedades da zona anterior... Transform... Nighty... Void... Awake... É... Nighty... Recebe... Transform... Bem... Agora vamos... Fazer com que o nosso... Nosso objeto... Né... Nossa câmera... Na realidade... Receba... As propriedades... Né... De... Deslocamento... Né... Como o objeto estava dentro do outro objeto ali... Então... É... A gente não poderia fazer o efeito de aceleramento... Né... Desaceleramento... Seja... Na parte do interior de aceleração... É... É... O objeto também não seria... Visível... Então... Vamos... Criar aqui... Deixa eu ver... Um update... Deixa eu criar uma... Void... Update... Melhor... Deixa eu criar aqui... Em vez de update... Vou criar um... Late... Update... Vector3... Né... O bom é que a aula de hoje é... É curta... Né... Porque a gente não tem... Tanta coisa pra... Pra... Fazer... Né... Só... Esse direcionamento mesmo... Pra gente ter uma ideia... Então... O nosso... Receber o nosso... Target... Ponto... Position... Mais... Target... Um... Ponto... Rotation... Multiplicado pelo nosso... Default... Stance... Vector3... Cool... POS... ACCEP... Vector3... POS... Vector3... Ponto Lur... POS... Ponto Lur... my transform, position, to post, distance damp, deixa eu ver aqui, então time, delta time, my key, position, recebe o curve, pause, só dar uma verificada aqui, então a nossa nave, para esse B a gente precisa especificar quem vai ser o alvo dela, o target, então a nossa target vai ser a nossa nave mesmo, a nossa nave vai ser o nosso target, deixa eu testar aqui, certo, nosso objeto aqui já, deixa eu só tirar aqui o, vou testar em tela cheia, para a gente ver melhor, então eu acelero, então ele já dá o efeito de desaceleração, certo, então, só que aí, quando eu subo, ou se não, quando eu vou para a esquerda, a gente ainda não tem controle, mas como a gente pode ver, o efeito de aceleração e desaceleração, a gente já tem, tranquilamente, então, quando eu viro ali, o objeto sai da terra, certo, a gente precisa controlar agora, essa propriedade, a propriedade de deslocamento lateral, vamos continuar aqui o nosso script, então, fizemos aqui o nosso deslocamento, deixa eu só, atribuir aqui, mais uma propriedade, deixa eu ver aqui, vou criar mais um serialize, agora eu vi lying a vc, ok, agora eu vou só, para sentar aqui, usar um quaternion. Quem tiver alguma dificuldade em entender como é que funciona o quaternion, como é que funciona o vector3, no caso o vector3, lá no fórum eu postei uma sequência de aula do marx, onde ele trabalha exatamente C Sharp e voltado para Unity. Então todas essas funções que eu estou colocando aqui, vector3, quaternion, lerp, alwayslurp, time, tudo tem no curso que ele está ministrando. E eu postei lá no fórum, caso alguém tenha alguma dificuldade em entender, pode dar uma consultada nos vídeos dele, ok? Então quaternion, vamos continuar aqui, look rotation, ou seja, eu preciso direcionar a direção, ou seja, eu preciso especificar para onde a minha câmera está apontando para que eu possa definir uma orientação para ela. Então meu look rotation vai pegar o meu target.position, menos o meu myT.position, que vai ser o meu target.up, meu target.up, vou usar outro, quaternion, curr, root, consegue novamente o meu quaternion, ponto, slurp, myT, rotation, myT, rotation, myT, rotation, to root, myT, scoop, to root, myT, scoop, to root, rotation, section a step, mako total, multi completar, time, delta, tempo, and d o meu myT, ponto,灯, vote, sonoro, еслиho alto, se ele deve conseguir Mussolz, sen poetry, Deixa eu só alterar aqui que ficou errado, ok, time-delta-time, root, ok, só testar aqui como é que ficou, ok, então, ó, já que eu já tenho, certo, ó, já faço a direcional normal, né, já faço a inclinação normal, já faço o giro completo sem que haja, né, perda, né, de controle, tá, então eu posso fazer o uso completo aqui sem que haja, né, a parte de perda de controle, ok, só que aí, ó, a gente pode dar uma melhorada ainda mais nessa parte aqui, ó, quando eu giro, tá, ele tá ainda bem no centro da tela, né, eu posso ajustar diretamente pelo rotate aqui, deixa eu botar aqui 5, ó, certo, ele já vai, certo, ó, né, deixa eu botar aqui, ó, ele sai, ó, diretamente ali da tela, então não há necessidade da gente deixar o valor muito baixo, tá, porque fica quando você usar o, deixa eu deixar aqui, tava 10, vou deixar, deixar 8, e nosso distância aqui é exatamente a distância da câmera, lembrando quanto maior for o valor, né, mais próximo uma câmera, certo, ó, chegará próximo, então deixa eu botar aqui, só 20 aqui pra vocês terem uma ideia, ó, certo, ó, pode ver que quando eu acelero, ó, então não vejo deslocamento nenhum, né, praticamente, então deixa eu botar aqui 2 pra gente ter uma ideia, então pode ver, ó, que a nave vai bem a frente, né, na aceleração, então, ó, até tendo um efeito de, né, de desaceleração maior, então, aqui está o nosso rotation aqui, ó, tranquilo, e quando eu parar, claro, tanto pra um lado, quanto para o outro, ó, tá, então, eu tenho deslocamento, tranquilo, ok, 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 então, só dou uma recapitulada aqui, né, deixa eu só finalizar aqui, como eu falei, a aula seria extremamente rápida, a aula, né, aula 05 Orosaki Kiabaru Câmera Nave Follow Fim da aula Então aqui, no início do script, né, criei aqui o target, né, onde a gente ia especificar quem era o objeto, né, quem era o objeto que ia ser controlado pela câmera, ou seja, que ia seguir, quem a câmera deveria seguir, então aqui está o nosso objeto, né, que é a nossa, a nossa nave, né, a nossa nave que já está com o nosso movimento speed, o nosso turn speed, feita na aula 1 e 2, aqui nós temos o nosso gerenciador de asteroides, né, para criar distância de asteroides, né, o cinturão de asteroides, e aqui está a nossa câmera, né, com os nossos objetivos, é, essas opções aqui, né, XY é o deslocamento do objeto, desaceleração, caso vocês queiram, é, alterar, isso pode ficar aqui, ó, o Z é o efeito que ele faz na desaceleração, então eu coloquei menos 10, mas se vocês quiserem botar mais, menos, aí depende do que você achar necessário, ok? Ah, o distance damp, né, deixa eu puxar aqui 5, né, que é a distância do efeito de desaceleração e quando eu acelero, né, e quando eu uso o aceleramento, a aceleração, a distância que ele toma da câmera, né, ó, e quando eu solto, né, o tanto que ele recua, já, é, o rotational damp, né, quando você usa, né, a parte de rotação, certo, ó, então é o espaço, né, então quanto menor for o rotational, o rotational lá, né, mais dentro da, na diagonal da câmera que ele vai sair, então, também vocês podem, conforme vocês acharem necessário, eu não acho necessário, mas que isso, então, a mais é que fica o critério de vocês, o script vai tá aí, né, só vocês editar como vocês acharem necessário, ó, pra um lado, normal, o outro, normal, ó, pra baixo, diagonal, bom, bem, é isso aí, pessoal, nosso script, né, da câmera, nosso quinto script, né, está concluído, aqui, né, eu criei lá no inspector, né, o nosso álbum, né, quem a câmera deveria seguir, a nossa distância aqui, distância padrão, né, então, utilizando o vetor 3, eu defini um novo valor, o vetorial 3, né, aonde eu tenho o eixo x, y e z, né, lembrando que esse deslocamento aqui é o distanciamento, né, o retardo que ele dá, ó, na 2 vezes aceleração, como eu falei, vocês podem aumentar o de número 1, essas propriedades aqui também você pode alterar, até mesmo pra título de conhecimento, pra você ver como vai ficar, é, distance damp, né, é, distância de aceleração, né, que o objeto na nossa nave toma da câmera, né, quando você acelera, e o rotational damp aqui, exatamente a distância que ele tem na diagonal da câmera, certo, então, tudo isso aí são as propriedades que a gente pode, né, que a gente utilizou nesse script de hoje. É, novamente aqui, ó, as propriedades, o avoid, né, avoid awake, né, que eu não preciso mais explicar pra vocês, é, late update, né, que é, se fosse o update, mas, né, novamente aqui, é, estamos aqui com o vector3, aqui, para a posição, pegando, né, ó, target, ponto positivo, ou seja, ele tá pegando exatamente a posição do target, lembrando que o nosso target, tá, é a nossa nave, então, ele vai pegar aqui, ó, a posição da nossa nave, mais a rotação da nossa nave, multiplicado pela distância, né, do nosso default stance. Então, ele vai pegar isso aqui, vai calcular, vai associar, e depois vai multiplicar. E a posição corrente, né, por posse, novamente, LERP, né, como eu falei, caso alguém, esteja tendo alguma dificuldade em entender essas funções que eu tô utilizando, né, vector, LERP, slurpy, né, então, tudo, é, tem no curso lá do Marcos, né, que eu postei no meu fórum, e ele explica detalhadamente cada função, né, então, caso alguém queira, né, acompanhar as visualas dele também, seria uma boa ideia, até mesmo uma atitude de entendimento. Então, nossa posição atual, também no LERP, vai pegar a nossa transformação atual para a nossa posição, né, vezes o nosso distance dance, multiplicado pelo time delta time. É, mais pra frente, né, a gente vai trabalhar com muita frequência, ou seja, eu tô usando o time delta time, praticamente, em todas as aulas, né, que é uma forma da gente tá pegando, né, isso aí, uma propriedade, um tempo, de FPS, certo? E a minha posição recebe o meu, a minha posição atual, por fósito. A mesma coisa aqui, claro, só tô usando o quaterno, é, pra posição atual novamente, né, quaterno, look, rotation, ou seja, pra onde a câmera está rotacionando, né, seja para frente ou para trás, né, tem embaixo ali, tem que eu fui forward ou upwards, e ali é específico, né, que é a nossa UP, então a nossa nave, a posição da nossa nave, menos a nossa posição, é, target-hata, então quando eu fizer, né, a posição aceleração, novamente ele vai fazer essa direção de câmera. É o equaterno, novamente, covert, né, a nossa posição corrente, novamente, o LERP, então, ó, né, do tipo IB, mas como eu falei, né, caso eu venho tendo uma dúvida, eu posso subir lá os videoaulas sem problema. MyRotation, Rout, Rotational Dam, novamente, multiplicado pelo TimeDeltaTime, ou seja, multiplicado em FPS real, né, já com a função do Update, né, vai ser executado, né, a cada FPS, e o TimeDeltaTime também é executado em tempo real. Novamente, a minha rotação recebe a minha posição atual. Bem, o script está simples, né, não tem nenhuma dificuldade de entendimento, mas se mesmo assim alguém tiver alguma dificuldade, pode acessar lá o foda para maiores dúvidas, ok? Bem, é isso aí, pessoal, na próxima aula, né, na nossa sexta aula, eu já vou fazer o trail, né, da nave, aonde ao deslocar, né, vai ficar o rastro, né, da nave, então, na próxima aula aí, a gente vai trabalhar exatamente com essa parte de deslocamento, ok? Então, é bem simples também. Ok? Então, só recapitulando aqui, eu renomiei, né, a nossa câmera, né, que estava o main camera, então, eu só renomiei para a câmera, criei um script, né, chamado aqui de câmera nave, associei esse script ao meu objeto, é, fizemos essas, né, procurações de script, né, eu escrevi esse script aqui, montei esse script aqui, e depois, claro, dentro da minha câmera eu associei, né, os nossos objetos, né, a quem a nossa câmera vai seguir, e esse recurso, né, é claro, a gente pode utilizar, pegar como exemplo para outros projetos, né, então, não só especificamente para esse projeto, mas você pode utilizar esse mesmo recurso, essa mesma técnica para outros projetos, tá? Então, é isso aí, pessoal, por hoje é só, nos veremos na próxima sexta, ok? Um grande abraço a todos e fui!